Olá meus amigos, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês esse tipo de reforma que a gente faz na sola do tênis quando está desgastado dessa forma. Vocês percebem que o dono desse tênis usou tanto essa parte aqui ó, usou tanto esse tênis que essa parte aqui do calcanhar acabou gastando essa borracha preta e aqui está só no EVA. Olha só, por que eu estou gravando esse vídeo? Eu vou mostrar para vocês qual é a forma que a gente faz para dar um jeito nesse tênis, para consertar esse tênis. Então para que a reforma fique bacana pessoal, de uma forma profissional, eu fiz isso que vocês estão vendo aí no outro pé. Olha só, vocês percebem que gastou só aqui, mas eu cortei aqui, eu acertei aqui de uma forma que fique reto o corte, que foi mais ou menos assim. Vocês percebem que essa peça gastou até aqui, então não dá para você fazer uma emenda daqui para lá até aqui, porque não vai ficar legal. Então o que eu fiz? Eu aproveitei que tem esse detalhe aqui, então eu cortei aqui direto, fiz um corte direto aqui, fiz um corte direto, vocês percebem no outro pé e tirei essa parte para que fique uma parte certinha tirada, para que fique reto. Porque dessa forma, vocês vão perceber onde eu quero chegar. Fica bem mais fácil de colocar. Agora para vocês entenderem bem o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês aqui o molde que eu fiz, que é o molde que eu vou usar para cortar a borracha que eu vou colar aí. Aqui está um pedaço de papelão que eu cortei, justamente o molde certinho, o molde perfeito disso aqui, você vê que ele encaixa certinho ali e ele cobre isso aqui dando o molde certinho da sola, desse pedaço aí que foi gastado. Se eu fosse usar só daqui para cá, ia ficar esses cantos, então não vale a pena você deixar esses pedacinhos aqui, que já está bem gasto também. Então é melhor você tirar logo daqui, reto, e aí você faz uma peça só, vai ficar o serviço bem mais seguro, bem mais resistente. Beleza? Lembrando que esse detalhe aqui, a sola não vai colar nessa preta não, não vai colar não, porque aqui tem uma divisória. Isso aí não pode colar, no máximo vai chegar até aqui, no máximo até aqui. Não pode colar aqui não, assim não. Então a gente já fez um corte, já fez o molde já, pensando nisso aí, pensando nisso aí. Pronto pessoal, aqui com o molde na mão vai ficar muito fácil de eu fazer esse detalhe aí para colocar no fundo do tênis, na sola do tênis. Vai ser muito fácil. Eu já tenho o molde, eu vou usar esse pedaço de latex que estava aqui, pedaço de latex, só sobra de latex. Vou colocar aqui e vou marcar, riscar com a caneta. E vou cortar justamente o tamanho exato que vou precisar para a sola. Então aqui vai ser muito simples de fazer. Eu agora vou riscar, não sei se vai dar para filmar, porque eu estou filmando aqui com o celular, uma mão só não vai dar para me marcar, mas eu vou tentar. Aqui está, vamos lá. É só riscar aqui, tá? Ó, muito simples. É um serviço simples de fazer. Porém se você não seguir os procedimentos corretos, você pode fazer de uma forma mais complicada e acabar, quem sabe, não sair certo. Aí já fiz um lado, agora eu vou só virar o lado e vou marcar aqui em outro lugar, é onde eu vou fazer o outro corte, tá? Que é dos dois pés. Então está aqui, já consegui aqui. Lembrando que isso aqui é latex, ou latex preto. É uma boa borracha para fazer esse tipo de sola, ok? Pronto, já risquei os dois pés. Agora eu vou cortar, ó, vocês estão vendo aí o risco, um risco, dois riscos, ou seja, os dois moldes. Agora eu vou cortar e vou dar o formato certo, vou lixar e vou colar aqui. Claro que eu ainda vou lixar isso aqui, isso aqui não pode ficar assim, mas vai ser tudo lixadinho para poder a cola pegar com segurança. Valeu? Aqui está, pessoal, vocês percebem que já cortei esse primeiro molde aqui, tá? É muito simples de você cortar, ó, com a tesoura mesmo, essa tesoura aqui grande, reforçada, eu consigo cortar aqui a borracha. Vou dando o formato aqui, ó, seguindo aqui o risco. E, ó, já consegui fazer meu outro molde, tá? Ou seja, agora eu tenho um dos dois pés, um de um lado e outro do outro, tá vendo? Beleza, fazendo isso, você vai lixar agora essas partes aqui para você deixar o acabamento bonito, lixar tudo direitinho. E depois você vai colar no tênis, é claro, lembrando que antes você precisa fazer, lixar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu fiz para fazer esse corte aqui, tá? Como é que eu fiz? Então, olha só, eu peguei aqui, ó, aí eu já aproveitei que tinha essa orelhazinha aqui, ó, que a sola tem essa orelhazinha. É, não sei se vocês estão vendo aí, ó, ó, essa orelhazinha aqui, ó, aí aproveitei que tem essa orelhazinha e cortei reto aqui, ó, que é para ficar certo, beleza? É só pegar aqui, ó, a direção dessa orelhazinha aqui e fazer esse corte aqui, ó, se a sua faca estiver bem amoladinha dá para você fazer, ó, aí agora é só puxar aqui, ó, pronto, já consegui. Ou seja, agora eu tenho um corte reto, é que aí a minha sola vai encaixar perfeitamente, ó, ela vai encaixar certinho aqui, dando o formato aqui, ó, vai dar o formato certinho, tá? Ó, vocês percebem aí, deixa eu ver se dá para vocês verem, aí, ó, pronto. Então eu preciso disso aqui. Então já que eu fiz o corte certo, a minha sola vai pegar certinho aqui, beleza? Pois é, meus amigos, aqui está as peças lixadas, inclusive, é, a parte do tênis aqui eu já lixei, vocês percebem que está bem lixadinha, ó, chega a estar amarelinha, ó, os dois lados. E já lixei também a peça de borracha que eu fiz em latex, que é para colocar ali, para colar ali. Todos esses procedimentos aí vocês vão acompanhar aqui, tá? Acompanha aí, agora eu vou passar cola, ó, vou só colar agora essa peça aqui, ó, como é que fica, ó, simples assim. Vou colar a peça aqui e a outra, como vocês já sabem, aqui, beleza? Vamos lá, agora a gente vai aplicar a cola. Pessoal, eu estou tentando posicionar a câmera aqui de uma forma que dê para vocês verem, porque filmar com o celular não é legal, não fica legal, tá? Mas eu estou tentando aqui fazer de alguma forma que vocês vejam bem, valeu? Vou aplicar a cola aqui, espero que dê para vocês verem aí, direitinho. Eu vou aqui aplicar logo essa cola, tá? Simples assim, olha só. Osmar, que cola você está usando? Cola forte. Estou usando aqui a cola, dessa vez eu estou usando a cola Amazonas, tá? Agora eu vou passar cola nessas borrachinhas aqui, ó, nas borrachas que eu preparei, tá? Ó, simples assim, tá? Estou usando aqui a cola Amazonas, tá? Hoje eu estou usando a Amazonas. Cola de sapateiro Amazonas. Não é a cola PVC, tá, pessoal? As pessoas ficam o tempo todo perguntando qual é a cola para tênis, qual é a cola para sapato, qual é a cola para mala. Não existe, pessoal. Existe cola para couro, cola de sintético, tá? A marca pode ser que mude, mas é sempre assim. Para a gente aqui eu uso a cola de couro e cola para sintético, que é a cola PVC e a cola forte. Aqui eu estou usando a cola Amazonas, cola forte Amazonas, valeu? Pronto, já apliquei aqui a cola, vou só espalhar mais um pouquinho aqui, já apliquei aqui. Agora eu vou esperar secar aqui 30 minutos, 30 minutos para poder eu colar nessa parte do tênis. Então 30 minutos eu vou esperar aqui, beleza? Pois é, meus amigos, aqui vocês já percebem uma diferença. Essa aqui está para colar ainda, essa peça já está colada, vocês percebem aí o resultado final. Então esse pé aqui, vocês percebem que eu já coloquei a sola. Olha só como ficou legal, pessoal. Bem resistente, um serviço bem feito, com acabamentos, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou, para reforçar mais ainda, eu vou costurar. Talvez não seja necessário, porque esse material adere muito bem à cola. Mas se fosse necessário eu costurar, tá? Aqui vocês percebem, ó, ficou bem legal. O resultado ficou bem legal, bem original, olha só. Mas eu ainda preciso mostrar para vocês como é que eu fiz esse procedimento, tá? Como é que eu colei, na verdade. Vou mostrar para vocês como eu colei. Olha só. Claro, já se passaram 32, quase 33 minutos. Agora eu vou colar para vocês verem como é que funciona. Vou botar o celular aqui em cima da mesa, para ver se eu consigo pegar um ângulo bacana, tá? E vou mostrar para vocês como eu colei, valeu? Aí pessoal, primeiro de tudo, eu colei aqui, ó. Essa parte está aqui de dentro, ó. Aqui, ó. Colei certinho aqui. Ó, juntei aqui que é para ficar certo. É, essa parte de cá, ó. Já colei. Ó, vocês percebem aí, ó. Já está colado. Agora eu vou colar seguindo por aqui por dentro, ó. Seguindo aqui, ó. Ó. Vou seguir isso aqui. Agora eu vou apertar aqui em cima. Ó, só juntar aqui a parte de cima agora, ó. Fazer uma leve pressão aqui. Que sua borracha já vai estar bem colada aqui no tênis, ó. Já está bem colada aqui. Essa cola, ela adere muito bem. Essa cola aqui adere muito bem. Segura muito bem, tá? Lembrando, agora passou. Aqui, ó, passou essa beiradinha aqui. Por quê? Porque eu fiz... Eu tomei cuidado para não passar aqui dentro, ó. Aqui dentro eu preferi que fosse certinho. Mas aqui não tem problema se passar. Porque se passar, a gente faz o que a gente fez nesse pé, ó. Acertou, ficou certinho. Olha só. Ficou bem legal, tá vendo? Então é isso que a gente quer fazer nesse pé aqui agora. Agora a gente vai cortar e lixar. Valeu? Para cortar não é difícil. Cortar não é nada difícil. Vocês já viram eu fazendo esse serviço. Provavelmente algumas vezes aí, nem em alguns outros vídeos. Ó, muito simples. Pegar aqui. E você vai cortar. Claro, você tem que ter uma faca amoladinha. Pronto, eu já cortei. Já cortei certinho aí, ó. Agora eu vou lixar só para deixar isso aqui bem mais com acabamento bonito. Beleza? Aqui está, meus amigos. Serviço concluído com sucesso. Olha só aí o resultado do serviço. Acabamento, beleza. As laterais aí, ó. Show de bola, tá? O outro pé aqui embaixo também. Vocês percebem, ó. Todos os dois calcanhais estão prontos. A borracha em latex, tá? Usamos aí a borracha de latex. A cola Amazonas. Lembrando, cola para colar couro, tá? Couro e borracha. Claro, aqui o cliente vai usar bem mais tempo agora. Por se tratar de um material mais resistente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido como funciona aí esse trabalho. E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.